Opa, e aí? Então, assim, poderíamos discutir alguma coisa do tipo cidades privadas ou no movimento pró-liberdade do Brasil, porque esse é um assunto interessante e que dá muito pano para a manga, é um negócio que não acaba nunca. É um tema extremamente interessante e que várias pessoas poderiam dar inputs nele, dar suas ideias, seu brainstorming, seu conhecimento ou seu contato com defensores dessa ideia, ainda mais no Brasil. Então, seria interessante a gente fazer essa militância e esse ativismo, seria interessante a gente fazer esse ativismo e essa militância em prol desse movimento, dessa ideia, desse tema no Brasil e nas redes sociais. Porque, assim, quanto mais gente falando disso, mais popular ele se torna. E cidades privadas é uma coisa bem interessante. Então, é um assunto que pode ser o grande boom do futuro, mas, de qualquer forma, é um tema que tem que estar sempre sendo discutido, porque é interessante. E essa é a moral de hoje. Valeu para você que ouviu, até a próxima, falou, até mais, tchau. E aí 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 Obrigado.